Fala turma, sejam todos bem-vindos ao canal Cláudia Motos, Mecânica Automotiva e seu canal de mecânica aqui no YouTube. E hoje nós estamos debaixo de um Cobalt aqui, 1.8, carro fantástico aí da GM. Só que esse carro, o cliente diz assim, cara, tem um cheiro horrível de combustível embaixo dele, aqui na porta, pro lado do tanque, e eu não descubro o que que é. Ele trouxe pra nós, tá nos meus stories no Instagram lá, mas vocês não vão ver porque já vai ter passado. Vou dar uma passada aqui, peraí. E o que acontece muito com esse Cobalt aqui é o seguinte, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Vocês conseguem ver aí, olha aí, a rachadura que tem nessa tampa, olha só. E aí que sai fumaça, ó. Nós estamos aqui com a Smoke Test, tá? Ó, Smoke Test tá ali, tudo um aparato, bateria, tudo, ó. Tá aqui soltando fumaça aqui na tampinha, deixa eu fechar ela melhor. Aí volta a sair fumaça ali, ó. Olha aí. Deixa eu pegar a botação, vou botar mais em cima aqui, ó. Estão vendo ali? Então aqui rachou a porca plástica do tanque do Cobalt. E pra gente poder ter acesso a isso aqui, ó, a gente tem que remover o tanque inteiro, tá? Vou colocar aqui de novo. Ó, colocou. Tem que tirar o tanque inteiro. Por quê? Porque aqui embaixo, ó, a gente não tem acesso, ó, tá vendo, ó? Isso aqui era pra ser o alçapão dele ali, ó. Só tem vinco, né, que ele ia ser cortado, um tampãozinho de borracha e acabou. Não tem acesso por baixo do banco. Então aqui, Cobalt, todo Cobalt nessa parte aí tem que arrancar o tanque fora. Usando um macaquinho de câmbio, aqui a gente tá usando o da Bovenal, a gente conseguiu ter essa facilidade aí. Bom, passar o orçamento pro cliente, solicitar as peças e começar a fazer a montagem desse carro aqui. Aqui o Dalva tá terminando essa BMW N46. Ó, tô falando, ó, tarado do torquímetro. Ó, continua, Dalva, eu vou só explicando pro pessoal o que você tá fazendo aqui. Foi substituído junto à tampa de válvula, juntas do pé do filtro, aqui que é crônico desses BMW, tá? E junta do trocador de calor. Quando você pegar um BMW desse e estiver vazando no pé do filtro, já diz pro cliente assim, ó, pode ser que tenha a rosca espanada, porque é comum espanar essa terceira rosca que vai aqui atrás, tá? Aqui tá chegando pra nós também a correia do alternador, que a gente vai trocar. A gente foi trocado as duas vedações ali da solenóide dos variadores de fase, que são esses carinhas aqui. Vai ser trocado retentor. Vai ser trocado, o que mais aqui, Dalva? O que tinha mais de vazamento aqui? Junta... Ali, 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 aqui, aqui, né? Vamos consertar a parte da recirculação de gases, né? Do evaporadores ali, Dalva? Que coisa? Que o pessoal pegou e enchei essa gambiarra aqui, a coisa mais linda. Vai entrar filtro de ar novo, né? Filtro de ar, filtro de óleo. Filtro de óleo, óleo novo. 5 litros de 5W30. E eu acho que é isso, né, Dalva? O vedadorzinho do sancionou. Ah, botou o vedador aqui do... Tá no pacote. Tá no pacote, mas ainda não entrou. Essa junta aqui, ó, pessoal. Essa junta aqui. Isso aqui é o conector do sensor de posição do Volvitronic, tá? E tá entrando ali uma junta. Deixa eu focar ali, que o pessoal vai reclamar da câmera de novo, né? É isso aí. O pessoal reclama da câmera, mas não sabe, né? Uma Canon T5i. A câmera que é considerada boa. Tem esse valor de mercado de seus quase 3 mil reais. E desfoca toda hora, né? Aí o pessoal reclama da GoPro, né? Uma câmera de 1.500 conto. Que faz a mesma... Vou fazer o seguinte, ó. Quem quiser, eu vou vender as duas câmeras e eu compro uma melhor. Porque eu investi numa terceira câmera agora, eu não vou. E como não? Não, eu prefiro comprar uma bancada nova pra não ir trabalhar, né? Antes daqui comprar uma câmera nova. Bom, vou deixar o dobro terminando aqui. E é isso aí. X5 continua internada. Up já tá pronto. New Beetle tá quase. E a minha aldona? Acabei de comprar a condensadora dela. Show de bola. Bom, pessoal. Agora colocamos aqui a porca do Cobalt, tá? A porquinha aqui, ó. A porca do Cobalt ficou bom, né? Ó. A porquinha nova, com vedação, com tudo. Vamos ligar aqui, ó. Já durei aqui. Agora tá aqui, ó. E aí, fraca a bateria ali. Deixa eu dar ali, ó. Aqui, ó. Começou a sair fumaça, ó. Tá vendo? Ó. Massinha. Agora eu vou fazer, ó. Vou injetar aqui. Já começa a não ficar mais no lugar, né? Quem tem essa smoke test aí, fala aí, comenta aí comigo se eles passam trabalho com essa coisa também. Ajuda pra caramba, mas... Ah, dá um trabalhinho, né? Ó. Nada de vazamento aqui, ó. Certo? Nada de vazamento. Show. Bom, resolvi. Ó, ficou agora. Resolvido, né? Não vai vazar mais nada aqui no cobalt. Agora vamos tirar nossas borrachinhas de dentro das mangueiras aqui, né? Senão a gente vai ficar sem as peças e óleo. Ah, sem? E como essa máquina gospe óleo, cara. Eu acho que eu tô com excesso de óleo lá dentro. Beleza. Bom, agora é subir o tanque e ser feliz aqui depois. Cobalt já funcionando. Agora é só entregar pro cliente. Vamos pro próximo carro do dia. Olá, meus amigos, tudo bem? Olha só. Agora chegou a parte que nós estamos fazendo aqui, a manutenção desse UMP TSI. É um UMP que tá sendo luz de EPC, de tudo. E a gente vai trocar a bomba de alta dele, que é a bomba que tá com defeito, tá? O cliente reclamou pra nós que também tava com os amortecedores meio... Não tava legal. O carro tava meio bobão, né? A gente fez o diagnóstico, né, Dal? Chega aí, conversa com o Nani. Então, vem cá, ó. Vem cá, ó. Eita, eu ligo a câmera e dá um sai correndo. Não sei. Diz que eu vou quê? Tá te sentindo feio hoje? Não fiz a barra. Ah, não fez a barra? Ah, tá bom. Tá tudo certo. Aí a gente vai trocar os amortecedores desse UMP TSI e a gente se depara com uma situação aqui. A churrasqueira dele ali, ela é colada, tá? Eu não sei se todo UMP é assim, porque a gente tem pouca experiência com o UMP, né, na verdade. A gente tem muita experiência com os motores TSI, mas com o UMP, suspensão, suspensão não é nosso forte. A gente deparou que a churrasqueira do UMP tá colada aqui em cima. A gente olhou assim. Não vamos forçar. A gente não quer quebrar nada. Mas como é que a gente vai chegar naqueles parafusos de amortecedor sem quebrar nada? Olha a solução. Olha a solução. Maletinha da SATA 09508. Olha a ferramenta que essa empresa montou para nós aqui, ó. Olha só. Deixa eu focar aqui, ó. Olha só. Essa chave tem uma alinha aqui dentro. O soquete 21 com um lugar para botar a outra chave de boca aqui. E uma alavanca, ó. Deixa eu me abaixar aqui, ó. Deixa eu focar aqui de novo aqui. Pronto. Olha só. O que acontece? A gente ergue o plástico, encaixa lá. Encaixou isso aqui. Botou a chave de boca e... Pum! Soltou. Beleza? Então, dessa forma, sem quebrar nada, sem forçar nada, a gente vai solucionar o problema aqui de servir. Olha aí, pessoal. Agora o Dalvo vai encaixar a ferramenta lá. Faz duas encaixadas. Ferramenta encaixada. O Dalvo vai se preparar agora para fazer a soltura do amortecedor. Olha a facilidade que ele está soltando esse amortecedor. Foi fácil, Dalvo? Maravilhosamente. Maravilhosamente bem. Ferramenta pensada. Não tem que falar, né? Um dia passa o trabalho. Agradeço a Sata aqui por ser nossa parceiraça aqui no canal, tá? E por promover a oportunidade de a gente divulgar essas ferramentas que vão ajudar os nossos amigos reparadores aí. Esse já sai até com a mão, eu acho. Vamos ver. Vamos ver se eu vou botar uma fria agora. Saiu com a mão. Saiu com a mão? Top. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha aí. Serviço concluído. Aqui a gente está com uma X1 2015. Vamos começar a fazer a revisão dela aqui. Aqui em cima na bancada, ó. Está aqui o cárter dela. Cárter do câmbio. Cárter esse que é o filtro de fluido do câmbio, tá? Vai trocar fluido do câmbio da X1, esses câmbio de oito marchas, tem que trocar o cárter inteiro porque o cárter é o próprio filtro. Esse carro tem remato Stage 1, se não me engano, ou Stage 2, agora não tenho a memória. E o proprietário pediu para a gente instalar essa válvula DV+. Aqui, ó. Isso aqui é para segurar mais a pressão da turbina. Stage, DV+, vai segurando a pressão da turbina. Aí você vem aqui, ó, e começa a olhar aqui dentro. Não sei se vocês vão ver lá dentro ou não. Vocês vão focar essa coisa de câmera aqui, mas tem um brilhozinho dentro do tubo, né? Esse aqui já está cuspindo óleo a turbina da turbina, tá? Logo, logo, mais uma retífica de turbina aí. Aqui, o fluido do arrefecimento da Motul, alto-pul aqui. O alto-pul ficou legal, né? Ela está preparando os mangueiros ali para trocar a válvula DV+. Aí, deixa o alto-pul ali, quietinho. É aqui nessa bancada, a gente está limpando. 0,5 está dando um talento aqui. Quem foi começar a montar o motor da Outra 320 que está ali, tá? Estava o motor ganhando áudio aqui, já recolhi tudo. Joguei ali no porta-mala. Espera chegar mais umas peças, depois eu começo. E o Beetle só esperando peças para terminar de montagem. Então, é isso aí. O que é só? Mathe, olha aí como é que ficou o negócio. Tá bonito. Vocês estão vendo aí, agora... Deixa eu virar a câmera que vem. Está aqui a válvula DV, ó. Tudo certinho. Está escuro? Fazer o quê? Está do mesmo lado do contrato. Vou pegar aqui, ó. Agora sim. Olha aí. Válvula DV já montada, né? Por incrível que pareça, pessoal. O ambiente aqui está claro. Só que na câmera parece que está tudo escuro, né? Deixa eu ver se pega melhor assim. Não, tem que ser assim mesmo. Bom, está aqui, ó. Está aqui a válvula montada, tudo certo. Isso. Ó, três parafusinhos maiores, tudo bacana. Sai esse pistão aqui que está aqui na minha mão. Sai essa mola, entra uma mola mais reforçada, os pistonetes. E eu vou deixar aqui o... Olha o manualzinho, como é que é, ó. Tudo em inglês. Mas nada que um Google Tradutor não ajude nós, né? Daqui a pouco entra a membrana aí na X1. Pecinha. E agora... Mais uma turbina que vai para o espaço aí logo, logo, tá? Maico, por que você fala isso, não sei o quê? Isso aqui foi projetado para trabalhar num regime de pressão. Aí vem uns caras que dizem, não, mas nós vamos fazer esse motor de 300 cavalos. Aí vem outros caras que dizem, não, mas se a gente travar a DV aqui, a gente vai conseguir aumentar a pressão, beleza. A turbina não aguenta e explode. Aí pergunta, Maico, por que o N20 está quebrando tanto? Bem-vindo ao maravilhoso mundo dos stages, das DVs, dos downpipes, dos pops and bags, da falta de troca de óleo, da falta de manutenção, porque a nova geração quer saber de roda, de som, de baixar, de pops and bags, de turbina, de da benga, de os caralho A4, mas a manutenção esquece, né? Aí depois o mecânico agradece. Olha aí a BMW 320 dos óleos vazando. Aí, ó. Sequinha, 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 nada de óleo vazando, bonito demais, tudo certo, tá? Se lembra de talas novas que a gente lavou aí? Logo, logo o produto vai dar na minha loja virtual. Link na descrição desse vídeo. Colocamos aqui também a moldura, né? Tá secando a cola ali. Argelando, mas vai ter mais manutenção pra fazer, ó. Lá no painel já tem uma luzinha vermelha bem no centro, vai ter que mexer nos freios logo, logo, tá? Tem que verificar aí a qualidade de fluido dos dragões e também os sensores das pastilhas e também pastilhas. No mais, tudo de bom, né? Tudo bacana aí nessa BMW aqui. X5, que era só um fiozinho. A gente descobriu que é um carro todo alagado por dentro, entra água pra caramba, blindado. E tá com os módulos todos ferrados ali dentro do porta-mala que a gente descobriu. Vai ter um vídeo só dela. E estamos esperando chegar a módulos. Filder vai trocar o amortecedor. Vai fazer... Tem mais uma coisa que vai fazer. Tô colhado na ordem de serviço, já não lembro mais de tudo. E a X1 aqui. Estamos afastando a turbina pra instalar que ela deveria porque não tem outro jeito, né, Doutor? Não. Tem um parafuso que não entra. Ela tá lá já no cantinho. Só faltou o parafuso. Falei isso pro dono, escrevi um monte de tutorial lá que não dá pra fazer. Mas é melhor de X1? Eu não sei, cara. Eu acho que tem a maioria das pessoas que gostam de ser enganadas. Ah, já sei. Agora olha nesses vídeos e vê se aquele parafuso ainda não é no lugar. Ah, jogou que não. Joga que não tá. Tá bonitinho aqui, ó. Tá no local, ó, instaladinha. Só tem um parafuso que não dá pra colocar. Aquele parafuso ninguém viu aqui, que a gente vai amar um monte de cano. É. É, olha lá, tem dois parafusos aí, tá parafusado. Mas se é que tá bem parafusado? É. Aí que o maior detalhe. É, a diferença entre preço e qualidade. É isso aí. Vamos terminar de instalar esse negócio aqui. Tirar as turbina fora aqui. Mesmo o dono dizendo que eu não queria que tirasse minha turbina, vamos tirar. Tô nem aí. Fazer a coisa direito, né? Não como alguns vídeos mostram por aí. Tudo bem? Como é que vocês estão? Agora a gente tá com um Toyota Fielder aqui. 1.8 16V, VVTi. E é um carro que o pessoal pergunta, o Marcos é uma boa compra? Sim, ainda é uma boa compra. Mesmo que ele esteja numa situação mais deprimente, tá? Porque levantar esse carro não é tão caro quanto as pessoas pensam. E muita gente me pergunta, qual é o defeito crônico do Toyota Fielder? Defeito crônico do Toyota Fielder, Corolla, essa linha Brad Pitt, que é essa versão de frente aqui, ó. Esses faróis assim. Defeitos crônicos desse carro é junta da tampa de válvula e bico. Bico que você vai ter que fazer uma recorrência de limpeza um pouco mais pesada, cada seis meses ali. E junta da tampa de válvula que costuma vazar, porque as nossas juntas hoje no mercado não são grande coisa. E a concessionária já não fornece mais peça para esse modelo de veículo. Mas nós temos outras opções no mercado, que eu gosto muito de usar juntas da Ehring, uma junta alemã, que sana esse problema aqui. Aqui eu estou com uma tampa de válvula já do Corolla fora, junta já ressecada de marca ruim. E, ó, isso aqui vocês têm que ficar muito atentos. Nosso combustível é uma porcaria, nossos óleos têm ali uma gama de óleo recondicionado muito grande. A nossa legislação brasileira permite isso. E a não troca do óleo lubrificante ocasiona nessas borras aqui. Por isso que eu bato muito na tecla. Não existe óleo para 10 mil quilômetros. Existe para 5 mil quilômetros. Ou até menos. Nosso combustível é horrível. Ele contamina o óleo demais. Ele gaseifica o óleo e ocasiona essas borras aqui. Então, troca o óleo antes, tá? Vamos trocar essa junta aqui. Vamos botar uma Ehring. Vamos botar a tampa aqui no banho químico. Depois vamos mostrar para vocês como é que ela fica depois da limpeza. Mas lá o motor vai continuar com o verniz pesado, tá? A não ser que a gente faça um tratamento químico dele. Eu estou evitando fazer flushing hoje em dia. Porque está dando muito BO de começar a bater saia, queimar óleo ou às vezes até rajar o motor. Então, a gente está assim ó. O mínimo possível. Eita, turma, olha o que está acontecendo aqui. para a brisa dar o dono. Eita, é nóis. Temos uma foto. Vou deixar o pessoal trabalhando com calma. Porque a aula está voltando. Ativa do Ativa do Se inscreva no canal. E aí pessoal, Fiat, Fiat, eu tô com um Fiat na cabeça o dia todo, né, Toyota Fielder, já com tampa de volta no lugar, juntinha nova, tudo certo, 11 N na tampa lá, e agora esperando amortecedores. Aqui em New Beetle, iniciando a montagem do Beetle, cabeçote já no lugar, olha aí, todo retificado, esperando o restante das peças também, mas quanto a isso dá, eu tô montando o restante que pode montar aqui já, né. Eu acho que coletor já dá pra montar, né, né, tampa de válvula, coletor, tudo aqui já dá pra montar, né, antes de botar as correias, né, esperando os detentores. Sim. Só vamos fazer os bicos antes. Sim, tá. E é isso aí. Vai fazer os bicos certinho, eu mostro pra vocês o resultado dos bicos aí. E aqui eu vou começar a fazer a parte de restauração desse cárter aqui, ó, do 09G. Olha aqui, ó, olha o estado que tá esse cárter aí. Todo amassado, todo ferrado, tá. Olha só, muito feio, né. Mas é isso aí, show de bola, vamos lá, eu vou desamassar esse cartão, ó, esse carro não veio com ímãs aqui dentro, tá. Eu vou desamassar esse cartão, fazer a solda, vou botar os ímãs que estavam faltando aqui no câmbio. Aí fica tudo certinho. É isso aí. O cima tá mais vazio. Cara, tem uma BN aqui, a gente tá montando um motor aqui, ó. Tô esperando, espera não, esperava o Virabrequim chegar do polimento. Agora, né, chegou do polimento o Virabrequim, a gente pode começar a montagem dele também. E a classe A que veio de Dolburadas, Mato Grosso do Sul. Bom, meus amigos, olha aí, tô trabalhando hoje, sabadão, chinelinho, lá, tudo, né. É isso aí. Ó, camiseta do nosso parceiro Kayaba aqui, hein. Valeu, Kayaba. E olha aqui, pessoal. O cárter aqui, tá aqui, ó. Eu dei uma remanchada nele, soldei o cárter, pintei ele, tudo. Tá tudo certo. O cárter desse New Beetle não tinha ímãs. Colocamos os ímãs aqui, colocamos os ímãs ali. Agora vai entrar com a juntinha, né. Botar junto o separador e instalar lá no carro, tá. Vai ter muita gente dizendo, né, por que que não compraram um cárter novo, que não sei o que, pipipipipi. Bom, aqui, como é que eu vou dizer pra vocês? A concessionária não tá vendendo cárter. Pelo menos aqui em São José não vende cárter. É, cárter usado, eu não achei. Cárter novo também eu não encontrei, tá. E a gente optou por refazer o cárter. Ficou bom. Tudo soldado, tudo que tava amassado, tudo que tava rasgado, que foi feito. E fica muito bom, tá. Imãzinha nos seus pontos que deveriam ser, que esse cárter não tinha ímã. Tá, e o ímã é muito importante pra ele reter as partículas sólidas aí do fluido. E agora é só instalar no lugar. O Dalvo já terminou de montar o cabeçote do New Beetle. Daqui a pouco vocês vão ver a primeira partida dele. Pessoal, olha só uma coisa aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo aproximar lá. Então, vendo a rachadura que tá aí, ó. Isso aqui é excesso de torque, tá. Essa parte aqui tinha uma abraçadeira de apertar aí. Isso aqui é o corpo de válvula do câmbio. Aqui tá quebrado. O outro aqui na frente tá quebrado. Deixa eu pegar e puxar lá no zoom lá também, ó. Olha lá, ó. Aí botaram uma cintinha plástica aí. Então, o que acontece aqui, ó. Esse câmbio, a última pessoa que passou por aqui, apertou tantos parafusos que quebrou, tá. O corpo de válvula aqui deveria ser trocado. A gente vai fazer uma adequação técnica aqui pra não trocar esse corpo de válvula. Mas fica aqui a minha indignação aos mecânicos que acham que ia apertar tudo isso e sair água, tá. O motor tá funcionando muito bem, tá. Olha aí. Show, né. Pra fazer arrefecimento ainda. Então, com esse funil aqui acrescentando o óleo que precisa. E aqui embaixo, ó. Câmbio aquecido. Câmbio aquecido e tá correndo óleo ali, ó. Por que que tá correndo óleo? Aí a gente tira o bujão do câmbio e agora tá fazendo o nivelamento dele, tá. Ele tem uma torneirinha que fica dentro do cárter ali, que é o nivelador. Então, motor aquecido, câmbio extremamente aquecido, a gente faz o nivelamento do fluido do câmbio. O que que é o quê? Que é tira o bujão principal e deixa correr, tá. Parou de correr, pode botar o bujão ali de novo, que tá tudo certo, tá. O câmbio está no nível. Lembra que isso tem que ser feito com o carro em funcionamento, temperatura de trabalho atingida, tá bom. O motor aqui, ó, já aqueceu, já ligou, já desligou, já deu tudo certo, ó. Tá tudo bacana aqui. Então, agora é... Deixei sem a capa ali pra observar correr, só não vai por aquele lado do outro. Agora é remontar ali os periféricos, remontar tudo. Que a gente ainda vai tirar esse para-choque pra fazer um conserto do plástico, dessa estrutura aqui. Que é uma estrutura que segura o conjunto radiador. É, tem bastante trabalho aqui. Vamos começar já a montar a roda, montar tudo, que eu quero dar uma volta com esse carro antes de mais nada, tá. Então, agora deixa eu fechar o nosso cárter ali. E a gente pode desligar o carro, remontar os filtros, as mangueiras, com isso dali que precisa. Pessoal, agora aqui, ó, chegou aqui as velas da X1, tá. Olha que legal aqui, ó. O óleo da Feb. Que é o 30095 Fluido ATF 2F C8HP. É o ZF 8HP. Não 2F, né. Que é o próprio câmbio aqui da X1, ó. O cárter dela já está no lugar. O cárter novo aqui. Por que a gente tá trocando o cárter? Porque o cárter, ele é o próprio filtro, tá. Esse, o próprio cárter, ele é o filtro do câmbio. E ele já vem com os parafusinhos novos, tudo bacana, porque ele recebe torque, tá. Qual o torque daqui? 10 N. Por onde você faz o primeiro abastecimento do câmbio? Pela lateral dele. Vamos ver se eu consigo mostrar lá. Por ali, ó. Primeira abastecida dele pra ele fazer funcionar. Depois você faz a diálise do câmbio aí. E já era. Tá tudo certo, tá bom? Eita, noz. Tô olhando aqui os vazamentos, tudo certo, não. Dá uma lavada por baixo, a gente fez arrefecimento também. Tudo bacana. Aqui, entrou o motor aqui. O Auto Cool. Auto Cool entrou no carro aí. No arrefecimento, tá. Velas Laser Iridium, NGK. Tudo muito bacana. A gente trocou também, vocês viram aí. Botamos uma DV+, e trocamos a membraninha ali, tá. Aqui, Corolla. Corolla derruindo o amortecedor. A gente não tá conseguindo o amortecedor, que nós tínhamos em casa, não foi compatível. E também chegou aqui a junta tampa de válvula desse Corolla da Elring também. Mesma coisa, tá. Show de bola. A áudio vocês viram aí, agora tá de para-brisa novo. E o Peugeot aqui, ó. A gente já comunicou com o scanner, tá. Já bateu o chicote, o bico tá pulsando, corpo tá ativando, bomba tá ativando. E agora a gente vai ver o porquê que a bobina não tá emitindo sinal, tá. Vamos ver se a bobina nova que a gente comprou tá com defeito. Ou o chicote que a gente fez que ficou ruim, ou o módulo que tá com defeito. Mas o sensor de rotação tá emitindo sinal. Então, tá no caminho certo, né, Dalva? O Peugeotzinho tá no caminho certo, né? Tá no caminho certo. Tá, tá indo. Se tudo der certo, essa semana a gente já funciona ele. A X5, ó, o problema dela, ó. Água por tudo, ferrou com os módulos, ferrou com tudo. Estamos esperando chegar os módulos dela. A gente desmontou meio carro, ó. Pra conseguir consertar o carro aqui também, que faz o chicote. Chegando os módulos, tudo vai funcionar. Vamos lá, pessoal. Vamos andar com a X1 aqui. Vou dar uma volta, fazer o test drive. Eu tô aqui acompanhando os parâmetros aqui. Tô usando o Raven aqui pra acompanhar as BMW, né. Porque o Raven fez uma atualização e ele tá usando melhor. E o PDL a gente atualizou. Ficou uma bosta. Quem quer comprar um PDL 5600, eu tenho pra vender aí. Não quero mais. Vamos lá. Vai chovendo ainda, Dalva. Vai molhar o BMW, rapaz aí. Meu Deus do céu. A minha BMW chegou hoje, né? Chegou, tá ali bonita. Eita, ferro. Será que eu mostro depois, pessoal? Mostrar, mostrar. Essa parte. Acho que não, né? Deixa o pessoal de curioso. Deixa o curioso. A áudio tá quase pronta. Gostoso de andar? Poxa, demais da conta. Quando quebra, acaba com o homem, né? BMW, gente. É que nem quando você separa da sua mulher. Ela sai, sai da sua vida fazendo um regaço, né? Mas enquanto o casamento tá tudo certinho. Um cuidando do outro. Só amor e carinho. É só alegria, né? Vai bem. Agora você não cuidou da sua BMW. O prejuízo é certo. Mas olha, cara. O cara tá andando na beirada. Não decide se vai, se não vai. Mas olha só, cara. Ô, você tá dirigindo? Você anda no meio. Não fica andando perto da calçada, no meio fio ali. Vai embora. Luzinho, né? É isso aí. Os parâmetros tudo certinho. Zero corde de falha. Zero luz no painel. Dá uma volta na praça. Pode ser? Dá uma volta na praça na tal. Bom, esse carro aqui, pessoal. Nós fizemos a instalação de uma vovó DV+. Que ela vai segurar mais pressão. Já que esse carro tem um remap, tá? Um remap foi feito na Vanguard. Esse carro foi trocado o fluido de câmbio e o filtro do óleo do fluido de câmbio. Que o filtro é o cárter inteiro. Foi feito arrefecimento completo. Foi trocado velas. E o que mais a gente fez aqui, pessoal? Acho que foi isso, né? Foi trocado a... A membrana. A membrana da tampa de válvula também. E é isso aí. O sensor de chuva não funcionou. Eu acho que não tá no automático, por isso não funcionou. Bom, mas é isso. Agora a gente vai pegar aqui. A gente vai pegar ali a direita, a direita, a direita e cai de novo. Porque tá cheio. É, tá bem lotado. Voltou as aulas, né, Dalph? Pá, pior. Esquecemos esse detalhe, né? Seis horas da tarde. Bom. É isso aí, turma. Não sei como é que tá as luzes. Deixa eu ligar as luzes aqui. Ligou aqui uma luz aqui. Deixa eu ver se abre mais outra. Pronto, aqui, ó. Bom, pessoal. Terminamos a X1, tá? Tá pronta. Outros caras estão prontas. A Audi tá bem encaminhada. A Audi agora falta só terminar a montagem do motor. E ela vai embora também. Vai lá pra casa, né? Não vai embora. Não vai ser vendida, não. Eu ia vender ela, mas... Virei daqui, virei dali, mexi, 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 mexi e consegui segurar ela mais um pouco aí. Então, se essa coisa não apertar mais, ela fica. Se apertar, ela vai. É. Bom se os anéis ficam seus dedos, né? Como de agitado. Vamos encerrando esse vídeo por aqui, mas muito obrigado. Vamos ficar... Aí eu tenho essa mania. Aí eu tenho essa mania de dirigir junto com o motorista. Tava esperando o rapaz, né? Você pergunta onde é que ele ia, né? Ah, sim. Tava metade na calçada, metade na rua e não sabe se ele entra aqui. Vamos ficando por aqui. Então, muito obrigado. Se inscreva, compartilha. Deixa aquele like, baranda. Ah, se você tá gostando desse novo método de vídeo, desse novo formato, comenta aí embaixo, por favor. Isso ajuda bastante a gente também. Compartilha o vídeo, pede pra todo mundo se inscrever. Ajuda a nós a bater o 100K aí. Vai, ajuda a nós. Nós queremos aquela plaquinha. Falta tão pouquinho. Valeu. Até o próximo vídeo. É um quebra-molda. Vamos pôr ser bem devagarinho. Não, esse carro já tá ruim de amortecedor mesmo. É, de esquerda. Ele já tá ruim de amortecedor mesmo. Tem que passar por não. Fique tranquilo. Ah, foi barbeiro mesmo. Tchau. Tchau.